Olá, crianças! Vamos lá para mais uma atividade de ciências. Vamos lá? E agora, gente, nós vamos começar com um assunto aqui bem interessante, né? Do nosso livrinho de ciências, que é o capítulo 1, o ambiente. O ambiente, o que é o ambiente de agrilha? É esse lugar que a gente vive, gente, é o nosso planeta, né? Todo ele é um ambiente, é formado por vários ambientes, tá? E todos os ambientes, eles são bem diferentes. Vamos fazer a leitura aqui do texto e depois resolver a página 11, tá? 10 e 11 para casa hoje, ó. Página 10, página 11, tá bom? Vamos lá. Descreva o que há no ambiente em que você está. Olhe em volta da sua casa, de você agora, e veja o que está cercando a sua vida, né? Cercando você, tá bom? No ambiente, podemos encontrar seres vivos e elementos que não têm vida. A gente viu isso lá no primeiro ano, tá? Quem acompanhou a Tia Lília, quem assistiu os vídeos, nós vimos isso. Seres vivos e os elementos que não têm vida. Quem tem vida, quem é vivo, são as pessoas, os animais e as plantas. Quem não tem vida, é a água, o ar, o vento, o solo, né? Que é a terra, tá certo? Aí aqui, olha só. As pessoas, os outros animais e as plantas são exemplos de seres vivos. Acabei de falar, não foi? A água, a luz e as pedras são exemplos de elementos não vivos. A gente viu isso, gente, na turminha do primeiro ano e agora a gente está vendo no segundo. No planeta Terra, há vários ambientes diferentes. E o que é o planeta Terra? O planeta Terra é esse lugar que a gente mora, tá bom? É o planeta que a gente vive. E há ambientes frios, quentes, secos ou chuvosos. Frios, né? Aqueles lugares que tem muito frio, muito gelo, quentes, né? O nosso Ceará, ele é quente. Secos, né? Às vezes, o nosso Nordeste, ele é um pouco seco, a região que a gente mora. E chuvosos, né? A gente também tem um tempinho de chuva, né? Aqui no nosso Ceará, no nosso município. Há ambientes aquáticos e terrestres. Sim, existem ambientes aquáticos. Quais são os ambientes aquáticos? São os que têm água, coberto de água, né? E os terrestres de terra. Olha só, aquáticos. Água, né? Parece água, ó. Aquáticos. Terrestres, parece terra, né? Ambientes aquáticos são aqueles cobertos por água, como rios, lagos, mares e oceanos. Oceano, gente, é aquela água do mar. Os ambientes terrestres são aqueles que não são cobertos por água. Terrestre é a terra, gente. Terra, chão, terra, solo, né? E cada ambiente tem seres vivos e elementos não vivos. Característicos. Os seres vivos precisam dos elementos não vivos do ambiente para viver. Dizemos que os seres vivos estão adaptados ao ambiente em que vivem. O que é a palavra adaptado? Adaptados quer dizer que representa as características que favorecem a sobrevivência em determinado ambiente. Quais são os seres vivos da imagem e os elementos não vivos? E aí, olha só. Quem será nessa imagem que é um ser vivo e quem é um ser não vivo nessa imagem, na praia? Eu aposto que a maioria de vocês já foram para a praia, né? Lá tem muitos seres vivos e seres não vivos, tá? Legal, né? E aqui, gente, olha só a diferença dos ambientes. Olha aí. Olha onde é que o urso polar mora, né? No ambiente frio. E o camelo é um animal de ambiente quente e com pouca chuva. Se eu pegar o urso e colocar no deserto, ele morre. Se eu pegar o camelo e colocar no frio, ele morre. Por quê? Porque o ambiente que eles moram, o ambiente, o lugar, o ambiente, ele é adaptado para eles, né? Eles se adaptaram a esses ambientes, a esses lugares. Então, não adianta tirar eles daí ou alguma coisa assim, né? Para eles mudarem de ambiente, iam levar milhares e milhares de anos. Olha só. O urso polar não conseguiria sobreviver no ambiente em que vive um camelo, por exemplo. E aí vem a questão moleza, moleza. A única questão da atividade, tá? Complete o diagrama com as informações sobre a tartaruga marinha. Ah, tipo de ambiente que é a tartaruga, que é a que vive a tartaruga? Qual será o ambiente que ela vive? Será o ambiente terrestre ou o ambiente aquático? Ambiente terrestre e ambiente aquático. Qual será, hein? Letra B. Parte do corpo da tartaruga usado para nadar? O que é que ela usa para nadar? Será que é a mão? Será que é o pé? Será que é... Deixa eu ver... Será que é a nadadeira? Será que é o tentáculo? O que será que ela usa para nadar, hein, gente? C. Parte do corpo da tartaruga que é dura e protege o animal. O que será que protege a tartaruga, hein? Essa parte aqui, ó. Como é o nome dessa parte? Aqui é o... Da tartaruga. Pronto. Só isso. Vocês vão escrever aqui... As respostas. Não pode sobrar nenhum quadradinho em branco, tá? Se esquecer uma letrinha, pergunta a mamãe, pergunta a alguém. Vão começando a fazer as atividades sozinhos em casa, tá? Tentando fazer sozinhos. Se não souber, volta o vídeo, assiste de novo. Entende o que a tia tá falando. Que aí a tarefinha fica bem fácil, viu? Nós falamos do ambiente, de muita coisa fácil aqui. Muita coisa legal e que vocês conhecem já, né? Muitas coisas aqui vocês já conhecem, tá bom? E o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e um abraço da tia Lilia. Tchau, tchau!